Começa a se dar uma olhada para mim, o que é que não estou? Não, olha. É um preto que eu não escuro, o que é que eu quero fazer, não mora, não mora, não é? Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa! Boa, boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa! Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?